A gente segue com a Cristiana Cordeiro para um tema super escandaloso que vocês vão conhecer agora porque ele não se tornou conhecido do grande público, creio eu. Mas antes quero apresentar aqui a Cristiana... Olha só, tem tantos nomes aqui, porque Cristiana Cordeiro... Eu fico me atrapalhando aqui. Advogado de Direitos Humanos, mestre em Direito e Saúde pela Fiocruz, juiz aposentado do TJ do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cristiana, saudade de você, seja bem-vinda. O que você está... Querido Ponde! ...lobrando, está cada vez mais jovem. O que você faz? Olha, eu acho que é a luta, né? Acho que a gente se encontra como pessoa, indivíduo, na luta coletiva. E acredito que pessoas como eu e como outros tantos que você já ouviu aqui, como o Rubens Casara, como o Luiz Baloá, como tantos juízes que ainda estão na ativa, são pessoas que incomodam. O segredo é incomodar. O segredo é incomodar. Agora, a gente gostaria, sim, de uma vez livre da magistratura, que foi o que aconteceu comigo em janeiro desse ano, que eu me aposentei, gostaria de deixar de ser incomodada nesse circuito. Mas não estou conseguindo. Você também é professora, né? Isso! De verdade, acho que a gente até... Não sei se a gente já conversou sobre isso, Kond, já estava com saudade de você também. Eu dou aula desde os 18 anos de idade. Dos 18 aos 27, quando eu fui aprovada no primeiro concurso, que foi para a Defensoria, eu era professora de inglês. Professora de inglês. E aí eu estudava, eu trabalhava e estudava, e aí eu comecei a estudar para concurso, fui aprovada e fiquei na magistratura há 26 anos. E desde 2013, eu dou aula para juízes também, como formadora da ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação de Magistrados, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que tem uma tônica muito legal, que é maravilhoso pensar isso. Muito bom! Vamos conversar. Hoje não vai dar tempo de conversar sobre isso. Aliás, eu quero acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo. Tente falar o que a gente... Perfeito! Vamos lá! Perdão! Mas antes, não posso perder a piada, né? Porque, assim, a Maria da Conceição Tavares, grande economista, pensadora portuguesa brasileira, maravilhosa, acabou de nos deixar, e ela morreu com 94 anos, fumando, né? E, assim, com ódio ao capitalismo selvagem. E aí, eu não me lembro quem disse aqui nessas fadas de conversa, dizendo assim, é isso, ódio ao capitalismo, né? Você vive muito mais. É o segredo da longevidade. É o segredo da longevidade. E tem essa foto aqui da Maria da Conceição, que eu fiquei apaixonado. Olha só, ela com 22 anos, quando chegou no Brasil. Olha que coisa linda! Lindíssima! Lindíssima! Incrível! A gente só conheceu a Maria da Conceição Tavares já, né? Já estava professora estabelecida nas faculdades brasileiras. Cristiana Cordeiro, primeiro, rapidamente, essa história do governo aprovar um projeto em regime de urgência, é um tema que também é caro, né? A questão do aborto, né? Muito, claro! O que você pode dizer para a gente? Quer dizer, é um soco no estômago do governo. É um congresso que é um congresso fundamentalista, né? A gente estava ouvindo agora a Gabriela falando sobre a universidade, né? Então, assim, o que é prioridade nesse país? É criminalização de mulheres, de crianças. 60% das vítimas de estupro têm menos do que 14 anos, têm menos do que 13 anos, salvo engano. Então, o público a quem é dirigida essa criminalidade, é criança também. Então, é um desvalor, né? Uma confusão que se faz aí de criminalizar um aborto que é fruto de uma violência. Então, assim, dizer que a pessoa que faz um aborto eventualmente, porque não conseguiu fazer anteriormente, que faz depois da 22ª semana, aborto esse, que é um aborto legal no nosso sistema, legalizado, porque a vítima de violência, ela tem o direito de não querer ter aquela criança, de não querer cuidar, de não querer, né? Assim, de querer interromper a gravidez, porque a gestação em si é uma segunda dor, é uma revitimização, né? Querer atribuir essa pessoa a prática de crime, e um crime com uma pena maior ainda do que a pena de estupro. A pena de estupro? Isso que é uma coisa, assim, que... Enfim... Porque a pena do estupro é seis ou oito anos, né? Se a pessoa não for vulnerável, se a vítima não for vulnerável, se for vulnerável, homem ou mulher, oito anos, começa com oito anos, né? Querem jogar uma pena de 20 anos para o abortamento. É inacreditável isso. Eu estou, assim... Agora, o STF pode, inclusive, entrar depois e dizer que é inconstitucional isso aqui, né? Agora, fica nesse jogo infinito, né? É isso. Acho que o jogo é político no sentido de dizer ah, está vendo, judicializaram e tal, o STF está se metendo, está concorrendo, cadê a independência de poderes? É muito essa tônica, sabe? Como a gente está tendo também com a questão do marco temporal, que é outro tema caro aí, sobre o qual você fala, muitas vezes, e outras quantas questões... Praticamente. Isso. Os direitistas extremistas só propõem matérias inconstitucionais, que é justamente para dar esse barulho todo depois aí e conseguir mais engajamento e tudo mais. Exatamente. Cristina Cordeiro, eu quero que você conte para a gente o que aconteceu recentemente com você. Você foi ministrar uma aula, um curso especial, uma aula especial. Você convidou um advogado, né? Para dar uma palestra. E aí, esse advogado passou a ser objeto de ataque violento de uma certa comunidade dentro do campo jurídico. Conta essa história para a gente. Vou contar rapidinho. conto. Então, como eu falei já, eu sou formadora, né? Dessa escola. Uma escola que dá para novos juízes, todos os juízes que são aprovados, existe uma parte do curso para os novos juízes que é feita pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, que é voltado a direitos humanos. A ótica é toda assim, olha, vocês acabaram de passar X anos estudando, mas a prática é assim, olha. Então, assim, assim como eu, os professores em geral, que são formadores, são pessoas constradas na magistratura, eu passei 26 anos como magistrada, como você falou, né? Um assunto, assunto da infância e juventude, crime, eu passei por todas essas competências. E numa aula específica, eu decidi, e pedi autorização, a Infam, essa autorização foi dada, eu pedi para levar um convidado. Então, não foi um palestrante, não foi ele que deu aula, é um convidado que é advogado, militante em Minas Gerais, e isso é importante colocar, que foi hostilizado. E pior do que isso, passaram a ser cometidos crimes e vem sendo cometidos reiteradamente crimes contra ele e contra mim, porque foi atribuída a ele a prática de um crime que ele não cometeu. Não só não cometeu, foi absolvido, cumpriu 16 anos de pena por um outro delito, é uma história trágica, que não é como as pessoas imaginam, fantasiam e pensam, eu não vou contar minúcias dessa história, porque é uma história que só ele pode contar, e ele não se furta a contar, quais as circunstâncias que aconteceram nesse fato. A defesa dele, na época, tentou uma desclassificação para uma lesão corporal seguida de morte, porque pela dinâmica do evento, é uma pena bem menor, não seria o júri que julgaria, seria um juiz, não seria o tribunal do júri, como foi, ele perdeu isso por 4 a 3, mas tudo isso nem interessa, Conde, porque essa pessoa é uma pessoa que é reabilitada, o que quer dizer reabilitação? Não é no sentido assim, figurado, no sentido moral, que as pessoas pensam, ele tem uma sentença, no sentido legal, no sentido legal, ele tem uma sentença dizendo que todos esses fatos não podem ser objeto de discussão mais, ele fechou a conta dele com a sociedade, ele tem os dramas dele, pessoais, ele tem o sofrimento dele, um sofrimento familiar, inclusive, mas ele com a sociedade pagou a conta dele, e pagou a conta dele exemplarmente, tanto que ele é um cidadão inserido na sociedade e um advogado, agora existem duas questões muito graves aí nesse episódio que envolveu a mim e ao advogado Greg Andrade, a primeira é uma questão de ofensa à liberdade de cátedra, eu não preciso pedir autorização aos alunos, juízes no caso, novos juízes, sobre como eu vou ministrar minha aula, isso é depois sujeito a uma avaliação, pode ser que a aula seja bem avaliada, pode ser que seja mal avaliada, e aí é uma questão de rever, como eu disse para você, desde 2013 que eu dou aula na Escola Nacional de Formação de Magistrados, e esse episódio nunca tinha acontecido anteriormente. e a segunda questão, além da ofensa à liberdade de cátedra, é um lawfare, sem dúvida nenhuma, porque o Greg Andrade é um advogado militante que faz denúncias de irregularidades no sistema carcerário, faz denúncias de violência policial, e ele está com um caso muito importante que vai ser julgado segunda-feira, de dois integrantes de movimentos sem terra, que foram acusados de um crime que eles não cometeram, esse julgamento vai ser um júri, vai ser segunda-feira, foram condenados, mas estão até aguardando a liberdade, esse caso ganhou uma repercussão mediática, inclusive, houve matérias, jornalistas... Ele está sendo julgado aonde? Em Brasília? Não, não, em Minas, no TJ de Minas, veja bem, por que o lawfare? Porque nesse julgamento existem relatos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura sobre a mulher que vai ser julgada é um casal. Ela foi sistematicamente estuprada por quatro anos dentro do sistema carcerário mineiro. Ela é mais uma outra presa. Então, tudo isso revelando aquilo que se quer colocar no escondido. Recentemente foi publicizada uma manifestação da procuradoria... Estou enrolada. Procuradoria Geral da República querendo que as audiências não sejam mais gravadas pelo público. Ou seja, eu estou participando de uma audiência e eu não posso mais fazer a gravação ambiental da audiência. E se existe uma gravação de audiência, essa gravação não deveria ser publicizada. Isso diz muito sobre aquilo que se quer esconder, né, Conde? Porque se não há nenhuma irregularidade acontecendo de uma audiência, por que não publicizar o seu conteúdo? A não ser que seja uma questão de segredo de justiça. Às vezes tem casos de família ou casos envolvendo criança e adolescente. Mas imagina o que seria de nós todos se a gente não tivesse as gravações da 13ª Vara Criminal de Curitiba, Federal de Curitiba, né? Imagina o que seria de nós se não viessem à tona tantas violências que são praticadas por juízes, promotores de justiça, infelizmente. Não são a maioria. Assim como não foi a maioria dos alunos, novos juízes, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que se opuseram à presença do advogado Greg Andrade ali. Não foi a maioria. Foi uma minoria barulhenta que fez uso desse recurso bolsonarista para... Aliás, você relata que na aula da manhã foi tudo maravilhoso, né? Todo mundo é doido. Tranquilo. E aí eles cometeram um crime, porque eles começaram a acessar os dados que deveriam estar sigilosos. Aliás, também é outro problema, porque o YouTube, o YouTube, o Google, coloca tudo lá, mesmo ele já estando kits, já estando kits com a justiça brasileira. E uma coisa é a denúncia, né, Conde? É importante para quem está nos assistindo saber. A pessoa pode me denunciar de uma série de coisas fantásticas. E outra coisa é o que se provou e o que se condenou. E muitas vezes, numa absorvição, a gente absorve pela dúvida. Olha, não tenho certeza se isso aconteceu. Então, vou absorver. E outras vezes, a gente absorve porque tem certeza que não aconteceu. Às vezes, a absorvição é porque isso não aconteceu ou não foi essa pessoa que fez. E aí, cabe a absorvição também. Então, a gente tem que medir isso. Uma coisa assim, ah, fez, mas não foi provado. E outra coisa, ó, comprovou que não fez. Cristiana, que caminho, você fez um relatório todo muito detalhado ali. Qual é o procedimento? você entrou com uma representação? Como é que é que vai... Isso, a gente está, né? Tanto o Greg como eu, e não... As pessoas estranharam também eu chamar ele de Greg. Ele é conhecido como Greg Andrade, né? Isso, assim, é uma pessoa conhecida internacionalmente. Ele é militante... Falaram como intimidade, que não é, não faz sentido. Não, até assim, a gente tem até uma relação de amizade, porque assim, vou te falar, não tenho nada a depor contra a pessoa do Greg. É uma pessoa totalmente inserida no contexto da sociedade, mas vamos lá. Existem três caminhos aí a seguir. Um é o administrativo, que a gente não pode conceber que juízes usem de mídia, redes sociais, para propagar notícias e informações absolutamente destituídas da verdade, praticando crimes, calúnia, difamação. Então, o magistrado ali não pode praticar esse tipo de crime, muito menos se valendo do seu... da sua posição na sociedade. Ah, foi uma juíza que escreveu. Ah, então, olha só que importante que é. Foi um desembargador que falou. Então, um caminho é administrativo, outro caminho é cível, ações indenizatórias e outro criminal, porque a gente não pode deixar passar que cometam crime contra pessoas que nada fizeram além de estar ali para trocar experiência com novos juízes e apresentar a realidade. Como é o cárcere, como é o julgamento de uma pessoa, como é que essa pessoa é tratada pelos juízes durante o seu percurso. Cristiana, o Greg Andrade poderia falar sobre isso se eu convidasse ele aqui? Certamente. Certamente. Vou convidar o Greg Andrade aqui. Perfeito. Está sendo vítima desse processo todo. Agora, eu queria até dizer para você o seguinte, o que me parece que a sociedade brasileira de maneira doentia não aceita é a reabilitação das pessoas. Eu vejo, por exemplo, matérias, o assassinato da Osnardone, assassinar foi uma coisa horrível, foi julgado, tudo mais. Cumpriram a pena e eles começam a sair da pena, regime aberto, a imprensa já vai em cima para justamente gerar aquele sentimento de ódio. O caso também da Gisele von Ristoffen, não é? É, Suzane. É um caso emblemático, mas tem casos de coisa forte, não é isso, é uma dificuldade com a reabilitação das pessoas, o que é horrível. Horrível, porque, veja bem, não é que eu precise convidar a pessoa para tomar café da manhã comigo, nem para ir para a minha casa, nem para dormir comigo, mas assim, eu tenho que aceitar que a pessoa está dentro da sociedade e está ali contribuindo, inclusive, no caso do Greg Andrade, contribuindo como advogado, porque ele entrou com baixa escolaridade no sistema carcerário, ele fez supletivo, ele fez vestibular e ele se tornou advogado preso. Então, assim, ele leu mais de dois mil livros, ele... E se ele fosse um estuprador, como falam, ele não teria sobrevivido no cárcere. Se ele fosse um estuprador, ele não teria sobrevivido. E isso é uma nota, assim, muito grave sobre o que estão fazendo com esse advogado. Porque ao ser imputado a ele a prática de um crime sexual, que não é aceito sequer pela criminalidade, ele se torna uma pessoa ameaçada dentro de um sistema que ele frequenta diariamente. Ele vai aos cárceres, ele atende pessoas presas, ele vai a delegacias, ele faz denúncias sobre tortura no sistema prisional. Ele não pode ser visto como estuprador, como não foi visto nos 16 anos... Já há muitos anos, não é? Inclusive. Isso. E aí, trazem essa história e aí, claro, como toda pessoa que passou por uma experiência traumática assim, ele começa a pensar, poxa, a moça da padaria está me olhando diferente. porque o nome dele saiu estampado em diversas notícias. Perfeitamente. No âmbito aí de... Foi em Curitiba que foi feito... Minas, Minas Gerais. Minas Gerais. Não, não. Ele é de Minas, mas o curso que você deu... Também em Minas. Também foi em Minas. É. Também foi em Minas. Falando em Minas, está aqui um colega seu, minha querida Cristiana Bordeiro, Vinícius Casalino, que está em Minas, na cidade do Luiz Nassif, que é poste de Caldas, né, Casalino? Tudo bom, querido? Você se conhece? Não, ainda não. Quer dizer, ele deve ter ouvido falar de mim, mas... Bom dia, bom dia, Conde, bom dia, Casalino. Bom dia, da minha querida Cristiana. Estou aqui em Postos de Caldas. Que delícia, maravilha. Postos de Caldas. E é professor da Pucamp, correto? Pucamp, é isso. De direito, é uma figura aqui que é muito querida por todos nós. A gente vai seguir com o Vinícius Casalino aqui, ele que tem as canecas especiais, aí, tudo mais. Cristiana, obrigado pela sua competência nessa área. Você acabou de deixar o Tribunal de Justiça, é isso? Janeiro, janeiro desse ano. Janeiro? Já pode fazer um balanço. 26 anos. A gente pode fazer um balanço num próximo tempo para você falar desse período todo aí. Vamos aí. E ficaremos alertas aqui. Me passa o contato do Greg, tá? Vou passar. e a gente vai seguir denunciando esse caso cabroso aí. Obrigado, Cristiana Cordeiro. E aí. E aí E aí L